O aniversário do meu amigo Ele quer que eu vá com ele no Burger King Porque todo mundo vai E aí eu tô aqui, só que aí eu quero ver se vai dar tempo de ir lá Que horas é lá? Por isso que ele quer ir embora Não, começa? Vai começar lá, era pra todo mundo estar lá sete horas É fítio? É Ah, volta aqui, quero dar tchau É hora de dar tchau Queria mandar um beijo pra minha mãe que tá lá em casa me esperando no sábado Queria também mandar um beijo pra Lini que não quer falar comigo Eu vou postar Pode postar Manda um beijo pro netão Pro Vitor que tá aqui com a gente Vitor, olha pra câmera Dá um tchau, dá um tchau, Vitor Fala pra cara que tá comigo Faz uou, Vitor, vai Uou Canta, pai, vai Não, não, eu não acho isso, porra Vai, continua Então, é isso aí, gente Ah, a Fernanda mandou mandar um beijo pra... Little Monster Que é a ex-mina dela O fã que vai pro vídeo do vídeo Dá tchau, Fanny Dá tchau Cancelem a parte que é ex-mina da Fer Ai, Brinks Certeza que a mãe da Fer vai ver esse vídeo no YouTube Tá muito perto meu rosto É hora de dar tchau 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 Tchau